Recarga de celular no RecargaPay. Fala pessoal, tudo bom? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo atualizado, eu mostro todo o passo a passo para você fazer uma recarga de celular utilizando o aplicativo do RecargaPay. Goste de vídeos desse tipo aqui no canal? Já tem outros vídeos relacionados? Se inscreva no canal, deixe o like. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então vamos lá, pessoal. Já estou logado aqui no aplicativo do RecargaPay. E você vai clicar na opção de Recarga de celular aqui embaixo. Aqui você vai adicionar o número que você quer fazer, essa recarga. Então se for Rio de Janeiro, você coloca aqui o DDD antes, 21. Se for São Paulo, você coloca 11. Então escolha aqui corretamente o seu DDD. Depois você vai colocar o número de celular para fazer aqui a recarga. E você pode adicionar ou não esse número aqui na sua lista. Caso você queira fazer futuramente uma nova recarga, já fica salvo esse número. Depois é só clicar aqui embaixo para continuar. Aqui você vai escolher o valor da recarga. Então tem a recarga de 20, 25, 30, 35, 40, 50 e 100 reais. Então você vai escolher aqui o valor da sua recarga. Eu vou colocar aqui 20 reais. Eu vou pagar utilizando o cartão cadastrado. Então vou selecionar o cartão. Aqui posso selecionar um parcelamento. Então se você selecionar um parcelamento de uma parcela, você não paga juros nenhum. Você colocando mais parcelas, você vai pagando aqui os juros do cartão. Então aqui os juros, você paga 87 centavos em duas vezes ou em três vezes. Você paga aqui 7,49, um total de 22,47. Vou clicar aqui em uma vez mesmo. Então aqui vai aparecer a operadora da pessoa, o número aqui embaixo. E aqui o valor que você escolheu. Depois é só clicar aqui embaixo para confirmar essa recarga. Conseguiu, pessoal? Coloca aí embaixo nos comentários. Se inscrevam no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu, pessoal.